Capítulo 8-3 Máquinas pesadas Capítulo 9-3 Máquinas pesadas Capítulo 8-1-2-3 E 3 episódios Ai meu Deus Vai ter que achar essa bagaça Tô mega ansioso Ai não era pra destruir Vai meu Deus Conseguimos Achamos É a guerra do Brasil Completamos 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 Ou esse ou é Ai pera Calma Calma Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma galera Ou pego esse negócio Que é o medidor de combos Pode intensificar o poder de ataque Atingido Inimigos 8 vezes em seguida Sem sofrer danos Não pode ser equipado ao mesmo tempo Ou Bateria de pedra solar né Que pode aumentar a energia suficiente Para um super movimento adicional Olha eu acho que Esse daqui é melhor O medidor de combos Meu Deus Completamos 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 Yeah E olha ali embaixo Na direita Tá vendo Ó Ó O medidor de combos Meu Deus Mas eu sou muito pro Mano Ai não 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 é pra cair Vai cair tudo Mano Que sensacional Que sensacional galera Conseguimos aqui Um negócio Neguei É um negócio Nossa Obrigado Sentindo que vai ter mais Sentindo que vai ter mais Calma nessa hora Me parece um nível Com bastante desafios Acho que eu quis cair Aquele lugar lá É beleza Ó Oito acertos Os ataques Já estão mais fortes Também A cada oito acertos Eu Fico um mega ataco Acho que é isso Acho que é isso Não entendi que era isso Ah não Pera Isso Vamos subir aqui Não eleva Eleva Meu Deus Ó filho Pera Dez acertos Já Legal Vamos Enquanto a gente Vai jogando A gente descobre O que é que fazer Tá aqui em cima Na beiradinha Na beiradinha Ai meu Deus Tem um negócio Pra me matar ali O cara da bomba Aqui Vai tentar me matar Mas não conseguiu Vamos andando Tem coisas Tentando Me matar É um ninja Ninja Gaiden É um goblin Ninja Gaiden Ninja Gaiden Não Nada Nada super ninja Gaiden Esses goblins Não nos comparam Calma Vamos lá Vamos lá então Pegar um elevador Elevador não Vai com uma Teleférico Quando eu sou atingido O combo já era Entendeu Oita Oita Pega 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 Eita Pera Uuuuh Isso Mas nossa Nossa Eu não esperei Cabaço Vai tentar me bater Vai ser menino lixo Vai ser menino lixo Calma Eu sou bebo Eu sou bebo Beleza Consegui Aqui atrás Alguma coisa Ah não Não tinha nada E cooper Cooper burro Passa o lixo Nossa Eu não nem me desvi Da certa Da flecha Mas deu 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 Certo E aí Meu filho Vai ficar me batendo Mesmo Aqui Algumas Delíquias Nossa Tá me empurrando Ele no Negócio Com licença Vamos dar uma Cora aqui Olha que Da hora Galera Opa Pera aí Tá muito rápido Aqui Eu posso Abater Os nego Ah Não Não NÃO! NÃO! Fuck it! Tudo bem, tudo bem, tudo bem a vida Não voltei tanto, graças a Deus Oh voltei não, não voltei não Tá tudo normal OITA BIGA Oh Monec Oh Monec Oh Monec Isso Monec Foi direitinho Esse é meu menino Beleza, peguei lá mais um voo aqui Tchua Hey nigga NÃO NÃO Motei Tinha um goblin falso ninja guy nele Também vindo Motei Nossa tio para Motei todo mundo Abriu uma passagem aqui pra gente Que que é Ui quase É só de coisinha Esqueci o nome da pedra solar Tudo bem Tudo bem, tudo bem Espera, espera, espera Tem algo? Não Pra cá mesmo Voila Nossa tio O cara já ta atacando a lâmina Meu Deus NÃO Ela volta Eu esqueci Beleza, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem É coisa da vida É coisa da vida isso ai Mas tudo bem Vem cá Vem cá irmão Vem cá irmão Vai tentar me acertar fi Ua Nossa Ela voltou e matou Matou não, quebrou uma pedra lá E essa ai já É a matadora Qual o objetivo de ter uma máquina batendo no chão um ninja guy Oito de falso Ai relíquias Peguei umas relíquias aqui Que beleza Doutor O caminho leva até algumas cavernas Talvez tenha mais relíquias lá dentro Entendido Lembre-se Lec A missão é ficar grande Capítulo 8, outras quatro As cavernas dos goblins Essa missão é ficar grande É comigo mesmo O Nec vai ficar grandão Vai ficar grandão Vai ser o lixo, vai ser o lixo É só não morrer né Opa, a série secreta O que tem aqui? Ah, essas furadeiras aqui É, recuperar um pouquinho de vida Vai sair de mim Só deixa eu matar esse cara Não 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 Sai Sai Ah, fica Vai sair de mim Sai 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 Si, dá licença Deixa eu te matar um pouquinho Ah, não vem nada na bolsa deles, na bolsa não, na mochila deles. Nossa, mano, é uma cidadezinha no subterrâneo, é que da hora. Bem da hora mesmo. Bom, aqui tá muito óbvio, não vai ser nada, eu acredito. É só a relíquia, ajuda um pouco. Ai, não, eu ia pular, eu ia, só que eu pensei, não, é só vento. Mas não era só vento, era um vento cortante que matava todo mundo. E morreu. Agora vamos pular o vento. Agora tem dois ventos. Nossa, esse do matelo aqui, eu lembro dele. Eu acho ele mó grande, mas quando eu fiquei gigante com o Neck, ele virou tipo, nada. Ele ficou do tamanho do pé da Neck. Ah, boa, meu amigo. Pronto. Vai. Quero recuperar ainda, pegar uma Selic a mais. Peleuza. E aí, filho. Espera aí, senhores Ninja Gaidens. O Ninja Gaidens falso? O Ninja Gaidens falso? Ele é falsa ou Ninja Gaidens? Ele é falsa ou Ninja Gaidens? Prosseguindo. Opa. Oita. Pera. Aqui, hein. Aqui, hein. Aqui não. Sai Lick. Sai Lick pra enganar aqui, hein. Ai, que bom. Isso. Deu certo. Vai. Essa pessoa encheu o saco. Beleza. Vai. Tô muito Ninja. Morreu. Aqui não tem nada. Pega. Espera, espera. Meu Deus. Tem esse cara pra ir embora aqui. Nossa. Tio. Vai. Beleza. Matei. Chupa. Beleza. Boa, Neck. Vai. É bem útil. Aqui em cima, hein. Aqui em cima, hein. Aqui em cima, hein. Vai aqui em cima passar no secreto. Certeza, certeza, certeza. Não. Não era não. Não era não. Não era não. Não era não. Não não não. Não não não. Vai, eu quero que você enxame sua roupa, achei mais passagem E é um cristal amarelinho Já temos três agora, beleza Podemos prosseguir Me encaixe fi, ah, eu podia ter guardado o especial O próximo negócio, mas tudo bem Aqui tem bastante caro, chato Não, eu queria chegar com os combos num nível alto Oh fi, dá licença Tá me tirando? Cê tá me tirando, meu irmão? Vem, mano, meu parça Vai me chicotear mesmo, isso Perdeu a noção do perigo? Ah, velho, o cara não morreu ainda Meu Deus Ah, velho, eu matei o cara, é difícil O cara que tem uma espadinha lá, uma faquinha Faquinha, isso aí é uma pequenininha Me bateu O que? Você me bateu? O que? Não Filho Você, eu tá de brinquedo de mim? Só pode Não Não Vai, seus lixos Boa Ah, vai empurrar um caninho Ah, tá bom Oita, beleza Esse cano vai descendo tudo? Ele quebra no final Nossa, que cano inútil Ah, vai tentar me bater com esses negócios Não conseguiu Conseguiu sim Conseguiu sim Ele conseguiu sim Vai tentar bater Vai tentar bater Mas tem, morreu Você morreu Você morreu E aqui deve ter relíquia Certo, tem É que cê tá ficando grandão Ó Oita Oita Beleza, passei Beleza, passei Beleza, passei Oita, nossa Tem um cara atirando em mim Agora que eu vi Esse cara maluco, tio Aqui vai tudo morrer Beleza Morreu mesmo Você morreu mesmo Você morreu mesmo Puta, pega Você morreu também É facinha Só esse cara aqui Chatinho mesmo Vai, atire em mim Atire em mim Atire em mim Ahá Aqui, hein Aqui é mais uma Não Só acho relíquia Essas pastagens secretas Aqui tem até bastante Mas, tipo Não tem nada Que nem os outros Os outros níveis Aqui não Aqui Aqui Ó Com peso Não é que abriu Nossa Nossa Tio Mais 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 Peraí Aqui tem relíquia Pra ficar grandão O nek vai ficar Grandão 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 Ó 22 acerto já Ah Iniciante em combos Consegui um troféu Bem Só não levar hit Agora, hein Temos um tomebre A batalhar Olha os combos Aqui Tem muitos 24 combos 24 combos 24 combos 24 combos 24 combos 24 combos Estou muito forte Estou muito forte Estou muito forte Estou muito forte 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 Estou forte Estou forte Estou com 28 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Esse cara do escudo é chato Eu matei Estou com 30 Nossa Filho Não Não Ah não Ah não Ah não Eu estava com 30 combos Ele tocou em mim Ah tio Você está me tirando Eu matei tudo aquilo De carinha Pra aparecer esse cara Guspir em mim Eu morrer Nossa Estou sem noção Sério Pronto Agora vai ser o tomec O que eu faço aqui Fih Vai Que best Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Vou te bater Vou te bater Vou te bater O que Eu desviei Eu desviei Estou falando que eu desvio O cara não desvia Estou falando Estou falando Estou falando Os caras estão indo contra as regras Aqui Oh meu filho Olha mano meu parça Vai Vai me acertar Vai me acertar Vai me acertar Se quer me acertar Se quer me acertar Porque me acertar Vai seu lixo Morreu? Nossa tio Eu pensava que ele ia ser grandão Difícil E pá Não é nada disso Vamo lá Neck Ai que bom Tem outro Ai que bom Morri já pelo outro Que maravilha Nossa Neck Obrigado Viu Como você é bom Viu Vai ficar tomando hit Vai ficar tomando hit Vai ficar tomando hit Morreu Ó Primeira vez Que o ataque do furacão Me ajudou Melhor que o do bola Raro isso ai Só uso o ataque do bola Que é o Que faz a bola mesmo Aquela bola Semisfério Em cima de mim No chão Pá Se eu bato no chão E o do triângulo Que eu atiro uns caras A distância Mas isso do furacão Nunca uso mano Que é o do quadrado Nunca uso mesmo Não uso mesmo Opa Passagem secreta Aqui Só tem relíquia Mas beleza Fiquei grandão Vem aqui meu filho Eu preciso falar com você Sobre um assunto Que você precisa morrer Ok Tudo bem Deu uma morida Ok Vamos prosseguir Aqui Essa coisa aqui Deve ter relíquia Nesse negócio Opa Tem sim Vem aqui Vem aqui Se você vai morrer O que? O que? O que? Vamos morrer Todo mundo aqui Pronto Aqui vamos abater em Neck Do Mr. Neck Do Mr. Neck The best player Ever The best Coisa gigante Ah mas que beleza Olha que beleza Vamos dar o ataque Do furacão Vai aparecer o outro Cadê as relíquias Quando a gente precisa dela Na relíquia o nome daquilo É de Pedra solar Pedra solar Vai se ferrar Pedra solar Vai se ferrar Pedra solar Vai se ferrar 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 Morreu Bom agora Se aparecer o outro Eu vou usar o furacão Vinho com ele Morreu Vou pegar mais um pouco aqui. Eu voltei. E estou grande. Como está o motor? Vamos ver. Está com uma cara, porra. Pegue o avião. Ok. Acho que sei o que vem assim. Isso mesmo. Arremesse-o. Tem certeza disso? Vai logo! Fule! Fale! 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 Fale!